Voltei, pessoal, voltei aqui com a receitinha de um bolo de chocolate. É o bolo de chocolate mais fácil do mundo, pessoal, de fazer. Porque é rapidinho e é bastante pouco ingrediente. Vamos lá, gente, olha. Aqui, ó, duas colheres de cacau. É 100%, tá, gente? Vocês usam aí o que vocês tiverem. É 30, 50. Então, pessoal, 60 ml de óleo. Dois ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, duas xícaras de farinha de trigo. E aqui eu vou usar duas colherzinhas dessa aqui de café. Então, gente, aqui, ó, vamos peneirar todos os nossos secos. Então, pessoal, vamos aqui, aqui, pessoal, primeiro, eu vou colocar aqui, ó, os líquidos primeiros, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, os líquidos primeiros, o leite. Vou colocar aqui, ó, os dois ovos. E vou colocar aqui, pessoal, o açúcar, tá, gente? Uma xícara de 240 ml. Se você quiser, ah, mas não vai ficar doce demais, então. Se vocês acharem que vai ficar doce demais no bom de vocês, vocês colocam menos açúcar, tá bom? Então, é isso mesmo. E tem uns que gostam mais doce, ou eu gosto bem doce. Porque aqui o meu cacau, pessoal, é 100%, tá? E 100% não tem açúcar. Olha só, o penei com o sal aqui, foi muito bom. Então, gente, aqui, ó, vamos colocar aqui, eu vou peneirar aqui a farinha. Não sei se tá bom pra vocês verem aí. Deixa eu peneirar um pouco aqui. Agora eu vou colocar o cacau junto, tá, gente? Deixa eu dar uma olhadinha se tá visualizando, porque teve gente que reclamou pra mim isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, sim. Às vezes a gente, né? A gente tava tendo falha aí, mas... É assim mesmo, né, gente? Já fiz aqui aquela alambança aqui ao redor. Lembrando, pessoal, que o meu fogo já tá ligado de 180 graus Celsius. E vamos aqui mexer. Você vê bem. Então, pessoal, olha só. Agora só... Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho que esse pireque é de vidro, que eu vou usar, mas vocês podem usar aí a forma que vocês estiverem, viu, gente? Aqui, pessoal, vou colocar, ó. Duas colheres de café de fermento, tá, gente? É isso mesmo. Muito facinho. É um bolo que não precisa bater, hein? É somente mexer, misturar e pronto. Não precisa bater, tá, gente? Não é necessário e nem deve, né? É, pessoal, a barulha aqui é que não falta, viu? A barulha aqui é pequenininha, mas bastante arrivada. E ainda a roça e saída. É, pessoal, a roça e saída. Imagina se não fosse. Hum. 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 Agora vamos colocar aqui a nossa massa. É um bolo muito fácil de fazer. Até as crianças aí podem fazer com a mamãe, viu? Nessa quarentena mesmo é aprender as crianças a aprender a fazer bolo. Porque eles adoram bolo de chocolate, né, gente? Então, é muito fácil de eles aprender. Esse bolo aqui não tem segredo nenhum. E, além disso, é saboroso, viu? Hum. Não pode... Não é que não pode coisar, né, pessoal? Ó. Então, gente, agora eu vou levar para o forno. E quando eu tiver assadinho, volto com vocês. Até mais. O nosso bolo já tá assado. É só rapidinho. Aqui, gente, eu tenho, ó. Um ganache. Um mole. Que eu fiz... Ganache, não, pessoal. É... Um brigadeiro mole que eu fiz. Para molhar o nosso bolo. Até que eu tenha ele no canal, né, gente? Então... Eu vou cortar aqui o nosso bolinho. Tá quente. Lembrando, pessoal, que ele tá super quente. Muito fofinho mesmo. E eu vou pegar aqui, gente, um pano. A mãozinha tá queimando, gente. Vou me segurar aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele cortado, pessoal, fica bem mais melhor, tá? Eu já... Eu deixei aí no... No canal, né? Esse brigadeiro mole. Mole. Para mole, né? Para poder... Para poder molhar o nosso bolo. O nosso bolo ficar bem molhadinho. Então... Eu fui ser ele ontem. Ele... Ele que deixou na geladeira, ele ficou bem assim, consistente. Mas vocês vendo aí no canal, vocês vão ver que ele... Ele fica bem molinho. Mas quando... Ele tá em temperatura ambiente, viu, gente? Ele já... Tirei logo bastante tempo, que não tá mais congelado, não. Olha só. Lindo. O nosso bolo ficar bem... Desculpa aí, pessoal. Colocar todo aqui. Nosso brigadeiro. Tem que estar aqui, pessoal. Tem que ser mole para deixar o bolo... Bem molhadinho. Aqui, pessoal. Eu gosto de bolo molhadinho. Não gosto de bolo seco. Gente. E é isso mesmo. Mas como tá quente aqui, pessoal. Não vai dar que dá uma chucarada direito. Ai, ai, ai. Socorro. Aqui não pode bater, porque é de vidro, né? Aí, se eu bater aí... Aí, a vaca vai pro brejo, gente. É, pessoal. A vaca vai pro brejo. Se eu bater aqui na pedra... Aí... A vaca vai pro brejo. Aqui, pessoal. Vocês podem... Olha só. Pode ficar saindo ele. Olha só, gente. Pra achar que ele é pra brechinha. Pra gente... E movendo aqui... Pra nosso ganache aqui penetrar... Aqui vocês podem ir calçando aqui, pessoal. Lasalhando aqui, tá, gente? Tenha medo, não. Vai dar certo isso. Pra nosso bolso ficar bem molhadinho aí. Tô dando uma levantadinha. Olha só. É isso mesmo, pessoal. Vai dar uma levantadinha, tá? Aqui. Olha só. Vai fogando aí. Olha. O nosso ganachinho e gasalhinho. Olha só, pessoal. Que coisa linda, né? Isso mesmo. Aqui, pessoal. Se vocês quiserem... Olha só. Colocar... Chocolate... Posso ameiar por cima? O chocolate de pó por cima. Vocês podem também, tá, gente? Não tem problema nenhum. Importante. A gente procurar aqui direitinho, ó. Olha só, gente. Tá vendo, né, pessoal? Como ficou. Lembrando, gente. Tô falando pra vocês aqui. Olha. Eu vou deixar aí com os aqui. Aqui, pessoal, tem um ganache. Olha só a situação dele. Aqui tem um ganache, tá, gente? E vou aplicar esse ganache por cima, tá? Com a colher. Esse aqui é só mesmo pra... Deixar o nosso bolo molhadinho. Nosso... Brigadeiro molho. E aqui, pessoal, olha só. Esse aqui é o ganache. Agora, vamos aplicar aqui o nosso ganache por cima dele. Ah, pessoal, olha. Esse aqui é ganache. Lembrando, pessoal, só pra vocês. Esse ganache preto aqui, ele é feito de chocolate branco, tá, gente? Feito de chocolate branco. Se vocês quiserem aprender a fazer esse chocolate... Esse ganache aqui de chocolate branco, é preto feito com chocolate branco. Então, aí se vocês quiserem aprender, é só vocês deixarem na descrição do vídeo, os comentários. Eu vou ensinar pra vocês como fazer esse ganache preto feito com chocolate branco. Maravilhoso, viu, gente? Tá, mano? Tá, pessoal? Eu só tô passando aqui a faca por cima. Só pra... Dar uma modelada. É, aqui vocês podem colocar o que vocês deixarem por cima. Mas eu vou deixar só assim, viu, gente? Porque é pra consumir aqui em casa mesmo, então... Não precisa muito aquela coisa toda. Então, é só isso. Aqui você sacode assim, ó. Aí vai aparecer o modelo dos pedaços, tá, gente? Tá super quiete. Mas tá delicioso. Ups, olha só a coisa. Vê como ficou o nosso bolo. Ainda quente. Peraí, gente. Tá, eu preciso de um lugar. Vou deixar aqui. Olha só. Colocar aqui no prato. Super delicioso. Então, pessoal, olha só. Olha. Deixa eu comer aqui, gente. Muito macio, pessoal. Olha só, que lindo. Então, pessoal. Ficamos por aqui. É, eu limpei aqui, mas ainda ficou, né? Aqui, olha só. Mas lá é o que eu fiz. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Olha só. Molhadinho. Delicioso. Faça aí na cara de vocês, pessoal. Senão vão se arrepender. Fácil, rápido. Vinte minutos, pessoal. Eu já tava totalmente assadinho, tá bom? Então, gente. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E se inscrevam no canal. Vocês não são inscritos. Ativando o sininho de notificação. Então, pessoal. E se inscreva. Não se esqueça, tá? E deixa aquele joinha. Pra ajudar o canal. Porque, né? Para que o YouTube venha assim, né? Então, isso mesmo, pessoal. Para que o YouTube venha recomendar aí os nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.